Boa noite, quem comprou achou que foi uma excelente oportunidade, quem vendeu disse que foi uma oferta irrecusável. Assim, boa para os dois lados, foi realizada na semana passada uma das maiores operações empresariais já realizadas no Brasil. Um consórcio formado pela Petrobras, Grupo Ultra e Braskem comprou os negócios do Grupo Ipiranga, um dos maiores e mais tradicionais do país, no setor petrolífero. A operação teve o custo aproximado de 4 bilhões de dólares. Para discutir os reflexos desse negócio no mercado e também o futuro do setor do petróleo no Brasil, o Real da Viva entrevista esta noite José Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras, a empresa que capitaneou a compra da Ipiranga. José Sérgio Gabriele, economista e doutor em economia, entrou na Petrobras em 2003 como diretor financeiro. De início causou alguma desconfiança no mercado por conta da sua filiação ao PT, mas aos poucos ganhou a credibilidade dos investidores. Em 2005, assumiu a presidência da empresa, que atingiu a alta suficiência na produção brasileira de petróleo em 2006. E agora fortalece sua presença no mercado com a compra da Ipiranga. Ipiranga é a mais antiga companhia de petróleo do Brasil. Criada por comerciantes brasileiros, uruguaios e argentinos, montou a primeira refinaria de petróleo do país, no Rio Grande do Sul, em 1937. A Petrobras surgiu 16 anos depois, em 1953, no calor da campanha Petróleo é Nosso. A essa altura, com a decisão do governo Vargas de proibir a participação de estrangeiros no setor, a Ipiranga já tinha trocado sócios uruguaios e argentinos por novos investidores brasileiros. Mas o monopólio estatal não permitiu que ela ampliasse sua produção na refinaria. E ela teve de diversificar os negócios para crescer. Nas décadas seguintes, através da petroquímica e da distribuição de combustíveis, a Ipiranga avançou. Em 70 anos de atividades, espalhou milhares de postos por todo o país, ocupando a segunda colocação nesse mercado, atrás apenas da BR. Considerada uma das marcas mais valiosas do país, mas com as dificuldades de uma empresa familiar, com cerca de 70 herdeiros, a Ipiranga teve sua venda cogitada algumas vezes nos últimos anos. A espanhola Repsol e a venezuelana PDVSA, em suas investidas para entrar no Brasil, chegaram a ser apontadas como compradoras. A Petrobras também. Mas nenhuma negociação foi adiante por falta de consenso entre os donos da Ipiranga. Só agora o negócio deu certo, através de uma engenharia financeira, que exigiu sete meses para ser montada e da formação do consórcio, encabeçado pela estatal brasileira do petróleo. A operação que agitou a Bolsa de Valores de São Paulo, por suposto vazamento de informação, teve seu custo de 4 bilhões de dólares, divididos em 1 bilhão e 100 milhões para Braskem, que pertence ao Grupo Odebrecht, 1 bilhão e 300 milhões para Petrobras e 1 bilhão e 600 milhões para o Grupo Ultra. As áreas de atuação da Ipiranga vão ser fatiadas entre os três compradores. O Grupo Ultra fica com os postos Ipiranga nas regiões sul e sudeste, 75% do total, e mantém a marca Ipiranga. A Petrobras assume a rede de distribuição do norte, nordeste e centro-oeste do país, com 25% do total de postos Ipiranga, que depois de cinco anos terão a marca trocada para BR nessas regiões. No setor de petroquímica, a Braskem vai assumir a maior parte dos ativos da Ipiranga, 60%. A Petrobras fica com os restantes 40%. A refinaria Ipiranga, no sul, será controlada em partes iguais pela Petrobras, Braskem e Ultra. Para compradores e vendedores, o negócio teve significados diferentes, mas todos positivos. Os proprietários da Ipiranga se livram de um futuro incerto que a organização familiar representava, e vão escolher cada um o seu caminho. O Grupo Ultra, que tem 25% do mercado de gás de cozinha com a marca UltraGás, dá um salto em suas operações de distribuição de combustível. A Braskem, líder latino-americana de resinas termoplásticas, abre a perspectiva de se tornar uma das dez principais empresas petroquímicas no mundo. A gigante brasileira do petróleo, mais do que aumentar sua presença no setor de petroquímica e distribuição de combustíveis, fecha bem mais a porta de entrada para concorrentes estrangeiros, especialmente a PDVSA da Venezuela, de Hugo Chaves. E José Sérgio Gabrieli já mandou seu recado aos navegantes. A Petrobras caminha para se tornar a empresa de energia líder na América Latina em 2015. Para entrevistar o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrieli, nos convidamos Guilherme Barros, editor da coluna Mercado Aberto do jornal Folha de São Paulo, Cida Damasco, editora de economia do jornal O Estado de São Paulo, Pedro Cafardo, editor executivo do jornal Valor Econômico, Cristina Alves, editora de economia do jornal O Globo, Luiz Nassif, comentarista de economia da TV Cultura, e Ivan Martins, editor executivo da revista Época Negócios. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. E o Roda Vila é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para você fazer sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, é, por favor, utilize o telefone 0-11-3677-1310, ou 3677-1311, que é o número do fax. Mas você também pode usar a internet acessando o site do programa. O endereço está aí na tela, www.tvcultura.com.br E aí você manda o seu e-mail. Boa noite, presidente. Boa noite. Queria começar pelo seguinte, essa compra fantástica aí do Grupo Ipiranga foi maculada nos últimos dias pela investigação a respeito do suposto vazamento de informações, cujo indício mais evidente foi o crescimento do valor das ações na antivéspera da compra. Eu sei que o senhor vai responder que isso estava sob o segredo de justiça, e o senhor, portanto, não tem muito como comentar. Mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação um pouco mais abrangente. Qual é o mecanismo possível para se ter o controle desse tipo de vazamento, já que uma operação como essa envolve muita gente de muitas empresas. E, ao mesmo tempo, como é que o mercado não reage, digamos que quase que instantaneamente, quando isso se processa, quando algo desse tipo começa a pipocar? Olha, nós consideramos que essa eventualidade desse vazamento é uma coisa muito negativa para o mercado. Nós confiamos plenamente que a CVM vai penalizar e vai encontrar todas as maneiras de, exemplarmente, punir eventuais deslizes. Assim que nós fomos informados da eventualidade, da possibilidade de participação de empregados da Petrobras disso, nós criamos uma comissão interna de apuração de fatos, comunicamos imediatamente ao mercado isso, saímos com um comunicado na sexta-feira, e essa comissão está em funcionamento, e mais do que isso eu não posso dizer até que a comissão se conclua. Essa comissão afastou um gerente já. Não, essa comissão foi criada na sexta-feira à noite para apurar os fatos e nada mais do que isso. Ela está trabalhando... Mas a Petrobras afastou um gerente... A comissão foi criada na sexta-feira à noite e nada mais eu posso falar. Os processos estão em andamento e existe uma restrição do ponto de vista da CVM, que é um processo que corre em segredo de justiça. E qual é o prazo para ela concluir os seus trabalhos de investigação, presidente? A comissão interna da Petrobras tem um prazo de 30 dias para concluir os seus trabalhos. E qual é o trâmite depois, se for confirmado o benefício ilícito que esse gerente queria... Olha, eu não estou confirmando nenhuma situação específica. Se alguém da Petrobras está envolvido nisso, existem vários mecanismos de punição, e nós acreditamos que ele deve ser punido exemplarmente. Há um primeiro elemento que foge do âmbito da CVM, que é um problema de quebra de confiança e quebra do código de ética interno da companhia, que é motivo para a submissão de justa causa. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a situação da CVM, que é uma outra instância de avaliação, que é a avaliação interna dos impactos do comportamento eventual dessa pessoa no mercado financeiro. Antes desses 30 dias? Do ponto de vista interno da Petrobras, nós temos que avaliar o comportamento em termos de ética e o comportamento em termos de confiança da empresa com o seu funcionário. Presidente, mas antes desses 30 dias, nenhuma medida está sendo tomada, será tomada? Não, a comissão foi criada na sexta-feira à noite. Não houve esse afastamento desse gerente. Nós estamos na segunda-feira, eu não posso comentar absolutamente nada. Presidente, há alguma restrição a presidente e diretores da Petrobras de ter ações, o senhor pode ter ações de empresas, qualquer empresa, inclusive da Petrobras? Não, nós temos nossos gerentes que são obrigados a comunicar mensalmente qualquer movimentação com ações, a CVM e os gerentes e os diretores são, por razões da Comissão de Ética Pública, proibidos de transacionar com a ação da Petrobras. Os gerentes superiores. Nós temos 3 mil gerentes. O senhor tem ação? Eu tenho uma ação da Petrobras. Para poder participar da área? Para poder participar do Conselho de Administração, eu tenho uma ação. Nesses sete meses, como é que foi feito esse grupo? Se juntou em sete meses. Quantas pessoas da Petrobras, no conhecimento dessa... Devem ter mais de 50 pessoas da Petrobras. Mais de 50 pessoas. Eu não acredito, eu não tenho um número exato, mas devem ser muitas pessoas. Agora, nós assinamos acordo de confidencialidade. E cada empregado nosso, ele é responsável por isso. Nós, portanto, isso é um elemento importante para manter a confidencialidade em uma operação complexa dessa, que envolve dezenas de pessoas. Presidente, como é que foi feito? Os três grupos aí e a negociação com a Ipiranga, de que maneira que foi montada a estratégia de divisão da Ipiranga? Quais as sinergias, quais os argumentos de cada lado para chegar àquele desfecho? Bom, nós, no que se refere à Petroquímica, nós e a Brasquim, estamos dividindo, nós com 40% e a Brasquim com 60% da Petroquímica e Ipiranga. Nós achamos que isso abre uma possibilidade de novos investimentos na área da Petroquímica. Isso cria um desembaraço de gargados societários que existiam no Copeçu, onde a Ipiranga e a Brasquim eram sócios majoritários e tinham um acordo de acionista dentro da Copeçu. E a Petrobras era absolutamente minoritária na Copeçu. Porém, esse acordo de acionista tinha conflitos dos destinos a serem feitos na Copeçu. E acreditamos agora, com a parceria e a sociedade entre Petrobras e Brasquim, a possibilidade de expansão de investimentos na área da Petroquímica é bem maior. Só para entender um pouquinho, essa concentração no setor petroquímico, que deu 12 anos para conseguir voltar essa concentração, ela abre espaço para ampliar a capacidade de investimento internamente ou, eventualmente, dá espaço também para voos externos? Olha, eu acho que cada vez mais nós temos que analisar a Petroquímica na sua dimensão, em primeiro lugar, regional. Nós não podemos ver a Petroquímica somente dentro de cada nação e, com certeza, somente dentro de cada estado. Então, consequentemente, nós temos que analisar as possibilidades de comércio global e regional como elementos fundamentais na Petroquímica. Temos uma clara tendência mundial hoje na área da Petroquímica de um crescimento de capacidade de produção dentro dos próximos 3, 4 anos com base em uma matéria-prima barata na região do Oriente Médio, que é o gás natural barato, que alguns países do Oriente Médio têm em abundância. Isso significa, portanto, que nós teremos uma ameaça competitiva importante de grandes players internacionais com custos de matéria-prima barata. Nós, no Brasil, temos, portanto, que aumentar a musculatura de nossas empresas, aumentar a capacidade dessas empresas de enfrentarem essa competição, olhando para o mercado brasileiro, olhando para o mercado sul-americano e olhando, em certa maneira, para algum momento, para o mercado internacional. Presidente, logo depois da compra do negócio, a presidenta da BR Distribuidora deu uma entrevista na qual ela declarava que um dos motivos a qual a Petrobras participou do negócio foi o receio da participação da PDVSA no Brasil, do aumento da participação da PDVSA no Brasil. Quero que o senhor explicitasse um pouco mais esse receio que ela falou, porque, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma relação de amor e ódio com a Venezuela. Ao mesmo tempo que vocês têm medo da PDVSA aumentar a participação, também estão fazendo a refinaria no Nordeste com a PDVSA. É uma parceria. Guilherme, a Graça não disse dessa forma, você está colocando a palavra na boca dela que ela não disse. O que há, objetivamente, é que nós temos uma parceria com a PDVSA. Nós temos uma parceria com a PDVSA, que é o desenvolvimento da refinaria Abreu e Lima, no Nordeste. É uma refinaria onde nós temos 60%, eles têm 40%. Ao mesmo tempo, nós temos uma parceria na Venezuela, onde eles têm 60%, nós temos 40% na produção de orino, da bacia de Orinoco. Isso significa, portanto, nós teremos uma integração na produção de matéria-prima, porque nós produziremos matéria-prima brasileira e matéria-prima na Venezuela. Eles terão uma integração na matéria-prima e no refino. No que se refere ao Nordeste brasileiro, a aquisição dos postos da Ipiranga, são 883 postos da Ipiranga, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiro, essa é uma visão de aumento da pulverização de nossa presença no Nordeste, de aumento da sinergia entre nosso refino e a área de distribuição no Nordeste, uma potencialidade maior na nossa rede, portanto, para levar o produto Petrobras e para levar os derivados, particularmente, para uma região que nós estamos muito distantes nesse momento, uma vez que a nossa refinaria mais ao Norte é na Bahia, e, portanto, nós achamos que a compra e a aquisição dos postos do Norte e Nordeste são pontos que aumentam a sinergia de nossa rede. Evidentemente que aumentam a nossa capacidade de influir nesse mercado. A ameaça de competição internacional, ela é um elemento comum na área de mercado aberto, como é o mercado brasileiro. Mas não é o motivo principal de nossa... Presidente, no ano passado, as atuações na Venezuela e na Bolívia, com as nacionalizações, acabaram resultando numa perda de competitividade da Petrobras. Quer dizer, o lucro foi menor, cerca de um bilhão de reais, por conta das operações na Venezuela e na Bolívia. Em que essa onda de nacionalização na região afeta os planos da Petrobras? Como é que vocês estão reavaliando isso e o impacto financeiro para o balanço da empresa? Olha, a indústria de petróleo, a indústria de gás natural no mundo inteiro era uma indústria problemática do ponto de vista geopolítico. Nós temos problema de redistribuição da renda petrolífera no mundo inteiro. Os Estados Unidos discutem mudança tributária sobre o petróleo, sobre rótulos de participações. A Inglaterra discute mudanças da forma de participação da renda petroleira. A França discute problemas referentes a como distribuir a renda petroleira. Mas não tanto. A África, a Ásia e a América do Sul. Esse é um problema geral em todos os países. No que se refere à Venezuela, nós tivemos uma modificação, um processo regulatório na Venezuela, modificamos os contratos na Venezuela. Nós todos somos sócios em empresas mistas, onde nós temos 40% e a PNV tem 60%. Nós estamos ampliando, nós estamos analisando a possibilidade de ampliar nossos investimentos na Venezuela, no que se refere à produção na Bacia do Dinoco, no que se refere à produção de gás. Portanto, nós estamos analisando as possibilidades econômicas dadas as novas regras venezuelanas. Na Bolívia também. Na Bolívia, o que acontece? Na Bolívia, nós estamos esperando a finalização dos processos de legalização dos novos contratos de exploração e produção. Com esses novos contratos que foram negociados entre nós e a YPFB em outubro do ano passado, nós acreditamos que esses novos contratos possibilitam um retorno adequado para o investimento que fazemos na Bolívia. E, portanto, dada a estabilidade que possa vir a se confirmar, na Bolívia nós estamos dispostos a discutir, inclusive, a possibilidade de ampliar nossos investimentos. Porém, é necessário finalizar esse processo de regularização dos contratos. O problema, portanto, é essencialmente de que toda vez que você tem um longo processo de altos preços de petróleo no mundo, a distribuição e a discussão sobre quem fica com parcelas da renda crescida... Mas isso na Bolívia não é bem isso, né, presidente? Como é que aconteceu? Na Bolívia não se pode, digamos, reduzir o processo político que passa a Bolívia, o processo de nacionalização de um bem que é um dos poucos que eles têm, a essa questão específica de, digamos, uma visão macroeconômica. Quer dizer, lá é um problema político local, uma determinação do presidente Evo Morales, que apresentou isso em campanha política, e que surpreendeu o Brasil na medida em que ele cumpriu o que havia prometido. Não há um fato específico na Bolívia que torna aquilo mais agudo? A Bolívia tem uma particularidade que é muito importante. Quer dizer, a Bolívia tem, do ponto de vista de fornecimento de gás natural, um papel extremamente importante para o Brasil. E o Brasil para a Bolívia, que só dá para comprar aqui. O Brasil hoje, é bom lembrar que o Brasil hoje tem metade do gás natural fornecido para o mercado brasileiro e vindo da Bolívia. Nós construímos um gasoduto que traz, tem capacidade de trazer até 30 milhões de metros cúbicos da Bolívia. Nós estamos trazendo 24, 25 milhões de metros cúbicos por dia. Isso significa, portanto, metade, cerca de metade da oferta brasileira de gás natural nesse momento. Nós não temos alternativa de fornecimento nesse momento à Bolívia. Nosso plano estratégico até 2011, nós pretendemos aumentar a produção brasileira, chegando a uma produção brasileira de 71 milhões de metros cúbicos por dia em 2011. Porém, esse aumento da nossa produção é inferior ao aumento que nós vamos ter no crescimento da demanda brasileira de gás natural. A nossa estimativa é que em 2011 nós estaremos consumindo 121 milhões de metros cúbicos por dia e, portanto, nós vamos continuar trazendo da Bolívia em torno de 30 milhões de metros cúbicos por dia. Presidente, na questão da Bolívia, essa última discussão em relação a preços, ela apareceu para a sociedade que houve quase um recuo da posição brasileira, principalmente porque o acerto foi feito politicamente entre presidentes e não entre as estatais envolvidas numa negociação comercial. Como é que o senhor... Não, em nenhum momento a Bolívia questionou o contrato de venda de gás da Bolívia para o Brasil. Em nenhum momento o presidente Alvarado questionou esse contrato. Esse contrato existe e tem validade até 2019. Esse contrato diz que a YPFV, que é a empresa boliviana, vende a Petrobras um volume de gás. Esse volume tem um preço até 14 milhões de metros cúbicos, tem outro preço até 16 milhões de metros cúbicos, tem outro preço até 24 milhões de metros cúbicos. Mas o preço foi rediscutido. E o preço é reajustado de acordo com a cesta de óleo e combustível. Esse preço se mantém da mesma maneira que o contrato original. Nada foi mudado nesse contrato referente a isso. O diretor internacional da Petrobras, os jornais hoje, dizem o contrário. Não, o que houve é que nós... Ele diz a expressão literal dele, eu xio, mas pago. Não, são duas coisas diferentes. Pagaram 32 milhões extras. São duas coisas diferentes. Existe um contrato de venda de gás. O contrato de venda de gás não foi alterado. Esse contrato de venda de gás, o que aconteceu? Nós reconhecemos que o gás que nós trazemos da Bolívia tem um componente nobre, propano, etano, 65+, GLP, que nós não estávamos pagando, que não estávamos utilizando. Ou seja, presidente, houve uma questão técnica que justificou... Não, não, essa questão técnica é um fato que nós estamos comprando um produto melhor do que nós pagamos. Isso é verdade. Nós não estamos usando isso. Mas quando começou a comprar, não tinha isso. Então, isso é uma questão. A outra questão é que você mencionou. Existem os contratos na Bolívia, que é um contrato de exploração e produção, que é outro contrato, não tem nada a ver com um contrato de venda de gás. Esse contrato de exploração e produção é um contrato entre a Petrobras e Bolívia, a Total na Bolívia, a Repsol na Bolívia e a YFB na Bolívia, para exploração e produção de gás. Esse contrato foi feito um acordo e um contrato que deveria ser... Foi aprovado pela Petrobras e YFB, foi submetido ao Congresso Boliviano, e esse contrato estabeleceu um determinado volume de postos, que, ao nosso ver, estavam definidos no contrato. O que o diretor Nestor mencionou foi que nós estamos pagando, porque a Bolívia estendeu o decreto supremo, nós estamos pagando porque respeitamos as leis bolivianas, mas estamos usando todos os mecanismos legais para contestar esse pagamento adicional que nós estamos vendo, pagando sobre o imposto na Bolívia. Não tem nada a ver com o preço... A comunhão não tem sido muito passiva, presidente? Passiva? Considerando o tamanho dos negócios da Petrobras na Bolívia, considerando a participação dela no PIB, existe a sensação de que a Petrobras tem sido essencialmente condescendente. Não, não estamos sendo condescendente. Pura determinação política do presidente da República. Não, é verdade isso. Nós estamos fazendo, respeitando as leis do país. Nós não podemos desobedecer as leis do país. Em todos os países que nós atuamos, nós atuamos de acordo com a lei do país. Nós não podemos desobedecer as leis do país, a menos que saiamos do país. Nós não podemos sair da Bolívia. Objetivamente, nós temos não somente investimentos, que queremos ser ressarcidos do nosso investimento na Bolívia, como a Bolívia desempenha um papel muito importante para o mercado brasileiro. Nossa responsabilidade é para o mercado brasileiro. Nós temos no mercado brasileiro um contrato de entrega de gás às distribuidoras estaduais. Portanto, nós temos uma responsabilidade empresarial com o mercado brasileiro, antes de tudo. Se você comparar a Petrobras com as demais empresas que foram afetadas lá, qual a diferença de comportamento? Não há diferença de comportamento. Por isso, nós estamos dizendo que não há nada que leve a você dizer que nós estamos agindo diferente da Total, da Repsol, da BG, das empresas estrangeiras. Todos comportaram assim? Da mesma maneira, da mesma forma que na Venezuela. Não somos nós só, os únicos que estamos na Venezuela. Agora, presidente, justifica ampliar investimentos na Bolívia? Nós achamos que se os contratos forem feitos da forma que nós concordamos, que nós contratamos, há possibilidade de se investigar, a possibilidade de ampliar investimentos, porque o retorno é acima de 15% ao ano. Presidente, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos num instante com o Roda Viva, que tem hoje na plateia Raul Campos, gerente executivo de relacionamento com investidores da Petrobras, Alexandrino Alencar, vice-presidente da Braskem, Luciano Veronese, músico e ilustrador, Carlos Alberto Schneider, diretor superintendente da Fundação CERT. A Petrobras vem se firmando em sua imagem o peso político e econômico que sempre teve ao longo de seus quase 74 anos de idade. A Petrobras surgiu de uma causa política e econômica. Em 1953, na pressão da campanha Petróleo é Nosso, Getúlio Vargas criou a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, para explorar o monopólio do setor estabelecido na época. Correndo sozinha no mercado interno, a empresa passou a maior parte de seus primeiros 30 anos administrada por militares, por sua importância estratégica e também econômica. A estatal sempre foi um instrumento de controle dos preços internos dos combustíveis. No auge do período militar, nos anos 70, a crise do petróleo pressionou a procura de novas reservas. O resultado foi a descoberta do campo de Garoupa, na bacia de Campos, litoral fluminense, que mais tarde se revelou a mais produtiva bacia do país e uma das maiores do mundo. Concentrando cada vez mais a exploração no mar, a Petrobras tornou-se a maior especialista do mundo em buscar petróleo em águas profundas. A tecnologia desenvolvida permitiu ao Brasil, no ano passado, chegar à autossuficiência e, de lá para cá, ter excedentes de óleo para exportar. A quebra do monopólio, em 1997, tirou da Petrobras a exclusividade do mercado interno, mas não afetou a petrolífera, que se modernizou, diminuiu o espaço para a entrada da concorrência estrangeira e se internacionalizou, atuando hoje em 18 países. A maior empresa brasileira, que responde por até 10% do PIB nacional, também já foi a maior poluidora do país, com vazamentos de óleo, que provocaram sérios desastres ecológicos. Além da questão ambiental, a empresa tem agora pela frente o desafio da busca de energias alternativas no mundo que procura reduzir não só a dependência, mas também o uso dos combustíveis baseados no petróleo. Bem, eu dei um ano a mais para a Petrobras, o presidente estava me alertando aqui, que ela, na verdade, tem quase 73 anos e não... É, na mesma, 73. 53, então... É uma criança, uma criança. É uma criança. É um ato falha de quem acha que a Petrobras devia existir há mais tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que também eu imagino qual seja a saída diplomática para a resposta, mas de toda maneira eu gostaria de fazer. Obviamente, a notícia de descoberta de novos poços, novos campos de petróleo, é uma notícia tão importante que ela é cercada de todo cuidado ao ser divulgada, porque justamente mexe com a situação da empresa, com as suas ações, etc. E ainda mais agora, recém-anunciada esta compra de parte da Ipiranga, obviamente, não é o momento de anunciar que, ok, achamos um poço, um campo novo, embora eu tenha lido alguma coisa nos jornais. Então, a minha saída é fazer uma pergunta genérica, que é a seguinte, que dimensão o senhor imagina que a gente alcançou já das reservas brasileiras, dos potenciais brasileiros? Quer dizer, nós estamos ocupando tudo o que tem, tem muita coisa pela frente, enfim. Olha, a legislação brasileira faz leilões anuais para áreas de concessão, que você faz a exploração nessas áreas. Nenhuma empresa pode fazer exploração fora dessas áreas de concessão. A Petrobras, nos últimos anos, nos últimos quatro anos, nós revertemos um processo de redução de áreas e ampliamos a nossa participação em áreas exploratórias. Nós temos hoje um portfólio exploratório que vai da bacia do Pelotas até o norte do Amazonas, além de campos em terra. Portanto, nós temos hoje uma capacidade exploratória bastante grande que permite ter um horizonte mais longo de exploração por parte da Petrobras. Além disso, você tem outros parceiros e outros concorrentes no Brasil que estão fazendo também atividades exploratórias. Do ponto de vista da legislação, nós somos obrigados a informar à Agência Nacional de Petróleo qualquer descoberta que nós tenhamos, imediatamente, assim que façamos. O problema todo é que você tem... Não definiu o que é uma descoberta. Não, o problema é que você tem uma dificuldade real de você avaliar tamanhos e prospectividade nessas análises. Então, isso faz com que esse processo leve tempo. A média mundial entre o primeiro óleo descoberto e o primeiro óleo produzido é de sete a oito anos. Então, isso é a média normal. Mas, só um pouquinho... Você teria sido descoberta uma grande reserva, um grande campo no litoral fluminense... Se tiver uma descoberta dessa... E petróleo leve. Se tiver uma descoberta dessa, ela tem que ser anunciada à ANP. Mas é importante que seja... Você não respondeu a minha pergunta, desculpa. A questão que eu queria saber é o seguinte. Tá, ok. Vamos supor que a gente tenha um volume... Claro que ninguém tem bola de cristal para saber exatamente isso. Mas, ainda assim, num país que já se diz que nunca... não havia petróleo suficiente, como aconteceu antes da Petrobras surgir, que tamanho o senhor acha que é o espaço a explorar ainda? Olha, nós temos hoje cerca de 13 bilhões de barris de petróleo de reservas da Petrobras. Nós temos cerca de metade dessas reservas provadas não desenvolvidas hoje. Isso significa que nós temos as reservas e não desenvolvemos essas reservas. Nós temos uma projeção de crescimento de produção nossa até 2011, atingindo 3,4 milhões de barris de dia de produção ao ano. E essa produção vai continuar crescendo até atingir 4,5 milhões de barris de ano, em 2015, que é a produção atual da Shell, da Exxon, e que é metade da produção da Rússia e da Arábia Saudita. Nós vamos atingir essa produção em 2015. Essa produção, só para determinar, essa produção é quase toda baseada em reservas já identificadas, não desenvolvidas. Nós estamos com um portfólio exploratório bastante grande e a atividade de petróleo envolve novas descobertas para você continuar produzindo, porque o campo de petróleo se esgota. Então, você tem que acrescentar novos campos de petróleo para que ele continue produzindo ao longo do tempo. Nossa expectativa é que, após 2015, nós vamos estar com mais de 15 anos de razão reserva-produção com novas descobertas que serão incorporadas. Presidente, em relação ao petróleo pesado, que, aparentemente, as reservas maiores, lá no Orenuco e por aqui, seria o petróleo pesado, dá para dar um panorama da tecnologia e do custo hoje em relação ao petróleo leve? Sim. Hoje você tem um diferencial crescente entre preços de petróleo pesado e preços de petróleo leve. A grande diferenciação não vem da tecnologia de produção de petróleo, mas vem da capacidade de refino. O que acontece é que houve um investimento na capacidade de refino de petróleo pesado. O crescimento da demanda de derivados que usam esse petróleo pesado cresceu muito. A capacidade de refino de petróleo pesado atingiu um limite... Aqui no Brasil? No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No Brasil ainda não. atingiu um limite e isso fez com que a demanda crescente de derivados forçasse o aumento da demanda de petróleo leve. Esse aumento da demanda de petróleo leve fez com que o preço do petróleo leve crescesse mais do que o preço do petróleo pesado. A diferença entre eles passou a ser bastante grande, atingindo em alguns momentos, no final de 2005, início de 2006, a 19 dólares por barril de diferença de preço entre leves e pesados. Hoje, no Brasil, nós temos 80% do nosso petróleo, nossa refinaria usa o petróleo brasileiro e nós pretendemos atingir, em 2010, 2011, 90% do petróleo brasileiro. Isso é um petróleo pesado? Isso é um petróleo pesado. Presidente, há cerca de dois meses, o governo federal anunciou, com grande alarde, com pompes e circunstâncias, o programa de aceleração do crescimento. A Petrobras tem um papel fundamental de carro-chefe desses investimentos, com quase 30% do total. Passados esses dois meses, qual é a avaliação que o senhor faz? Nesse período, o senhor criticou a burocracia, a questão regulatória. Em que pé estão esses investimentos? Olha, nós, no Pacto, nós tivemos uma série de investimentos acelerados, particularmente na área do gás. Nós estamos pretendendo aumentar a produção de gás no Espírito Santo, de mais de 24 milhões de metros cúbicos até 2008. Isso envolve um conjunto de novos gasodutos, envolve a construção de unidades de tratamento de gás, envolve a construção de unidades de armazenamento de GLP. Isso é um volume de investimento bastante elevado. Esse volume de investimentos, ao nosso ver, precisa ser acelerado para atingir esses objetivos do Pacto. A área não está no ritmo que o senhor gostaria, então? Eu acho que nós temos que acelerar mais ainda o nosso ritmo. No entanto, eles têm melhorado bastante, a situação regulatória da área ambiental tem melhorado substantivamente. Nós estamos percebendo claramente uma mudança no sistema como um todo da rapidez de licenciamento. Nós temos um desafio junto com a indústria de fornecedores, que é responder na velocidade que nós estamos crescendo nos nossos investimentos. A capacidade de oferta dos fornecedores da cadeia de petróleo e gás. Nós temos dificuldades hoje com os estaleiros, temos dificuldades com a produção de sondas, temos dificuldades na produção de máquinas específicas para alho e petróleo. Esperamos que o nosso ritmo de crescimento provoque um aumento dos investimentos acelerados nessa área, de tal maneira que nós possamos combinar o crescimento da nossa demanda com o crescimento da oferta. Presidente, uma questão filosófica. Qual é o limite para a atuação da Petrobras? Eu acho que nesse momento nós temos dois grandes limites. O nosso plano de investimento até 2011 é um plano de investimento de 87,7 bilhões de dólares. Significa que nós estamos investindo em alguma coisa em torno de 17,5 bilhões de dólares por ano. Qual é o limite que nós temos? Nosso principal limite nesse momento não é financeiro. Nós temos dois limites importantes, que um limite é pessoal. Nós precisamos treinar, nós precisamos atrair talentos, nós precisamos reter talentos importantes. Portanto, a questão de pessoal é um elemento importante para manter o ritmo de crescimento da companhia. O outro limite é um limite de gestão de grandes projetos complexos. Nós temos esses projetos, essas refinarias, nós estamos construindo duas refinarias no Brasil, nós estamos ampliando uma refinaria nos Estados Unidos, nós estamos fazendo 19 importantes sistemas de produção, nós estamos construindo 4.600 quilômetros de gasodutos, nós estamos fazendo crescimento da produção, portanto, isso envolve uma gestão de projetos complexos que exige um conjunto de elementos que limitam isso. Por exemplo, já existe a sensação no setor petroquímico de que a Petrobras é grande demais. Agora, com essa compra, ela voltou para um setor de onde o governo havia saído nos anos 90. E ela voltou agora em grande estilo. E a missão da Petroquisa vem... Na sua missão, a Petroquisa se define a ambição de liderar o setor. Isso significa, quando eu pergunto de limite, a Petrobras se vê como uma empresa estatal, com uma atuação ilimitada no mercado nacional, ou há algo que ela, de antemão, sabe que não vai fazer ou não deseja fazer? Na Petroquímica, a Petrobras é muito pequena. A Petrobras tem participação minoritária muito pequena hoje, a maior parte das empresas de Petroquímica, com essa aquisição da Petrobras Quim. Mas há uma retomada. Junto com a Petrobras Quim, nós estamos retomando. Nós estamos retomando e vamos ser um minoritário relevante. Nós vamos crescer a nossa presença na Petroquímica, não vamos ser apenas um fornecedor de matéria-prima, vamos participar do processo da Petrobras Quim, como todas as grandes empresas de petróleo do mundo. Nós vamos, mas não queremos ser dominantes da Petrobras Quim. Nós queremos ser minoritários relevantes na Petrobras Quim. E vamos ser. Na distribuição, nós saímos de um market share, em torno de 33%, fomos para 38%, com a aquisição dos postos da Ipiranga no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso, a nosso ver, não afeta significativamente a capacidade competitiva. Existem mais de 250 distribuidoras no Brasil. O mercado de distribuição no Brasil é um mercado extremamente competitivo e vai continuar competitivo. Na área de refino, é uma área que nós estamos bastante fortes, é verdade. É evidente que nós somos praticamente 100% do refino brasileiro, mas o mercado brasileiro é um mercado aberto. Qualquer empresa pode competir importando produtos e se instalando no Brasil. Nós estamos construindo uma refinaria aí, conjuntamente com a PDVSA, no Nordeste brasileiro. Temos um sócio, que é a Repsol, no sul do Brasil, e estamos dispostos a ter sócios que queiram participar do risco conosco. Não sei se eu interrompe, essa questão filosófica que o Ivan colocou aí, eu quero elaborar um pouco mais sobre isso. Porque tem alguns empresários que acham que o setor de petróleo e petroquímica é um setor estratégico da economia e que não pode ser entregue a capitais estrangeiros. Portanto, capital nacional, estatal ou privado tem que tomar conta disso. A pergunta é se essa compra da semana passada tem a ver com essa estratégia e também o que é que o senhor acha disso, a sua opinião a esse respeito e o que é que pensa a corporação Petrobras a respeito dessa questão de se ter um setor estratégico sobre o domínio nacional, seja ele privado ou estatal. Olha, eu acho que é muito importante esse fato de sermos... O slogan que nós usamos no lançamento da aquisição foi o Brasil investindo no Brasil. A Petrobras, o Grupo Guttra e a Braskem, que são três empresas nacionais importantes, juntas, adquirindo uma empresa brasileira importante que é a Ipiranga. Isso significa, portanto, que a capacidade de geração e a gestão administrativa e gestão estratégica nesse setor continua brasileira. Isso significa, portanto, que nós vamos aumentar a nossa capacidade de nos posicionarmos frente a competidores internacionais. Isso não quer dizer que o Brasil vai se fechar. Não é essa a posição de que o Brasil vai se fechar. Na realidade, nós estamos criando musculatura para enfrentar o processo de globalização que é inevitável. Então, desse ponto de vista, é uma forma de nos posicionarmos internacionalmente. A Petrobras é uma empresa hoje que cresce internacionalmente muito fortemente. Nós temos atuação hoje no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Peru, no Equador, na Bolívia, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, no México, nos Estados Unidos, na Líbia, na Nigéria, em Angola, em Senegal, em Tanzânia, Moçambique, Turquia, Irã. O senhor já interpretou tudo isso, por falta de memória. Tem presença na China, tem presença no Japão, nos balões. Só para entender um pouquinho esse novo mercado que vem pela frente, com o etanol e tudo mais, até agora a Petrobras tem o monopólio do refino, tem o monopólio do refino, e em relação à petroquímica, é praticamente a única fornecedora. Agora, com o etanol, você tem um novo combustível que vai ter uma presença cada vez maior, que não passa mais pelo monopólio do refino. E você tem uma alcoquímica que se fala muito, que tem potencial, que eu queria saber, professor, como que fica esses dois mercados, o de distribuição e o de petroquímica com o crescimento do álcool. A sua pergunta é muito importante, porque nós temos mais de 30 anos de álcool no Brasil. E nesses 30 anos, a Petrobras não entrou na produção de álcool. A Petrobras, enquanto Petrobras, inclusive, não é nem compradora de álcool. Na verdade, nós compramos o álcool através da BR, que é uma distribuidora entre as 260 distribuidoras do Brasil. Agora, nós estamos nos posicionando de outra forma. Como nós vislumbramos claramente uma perspectiva mundial de crescimento de biocombustíveis, e essa é uma posição estratégica importante para o mercado futuro, de uma área importante, que é a área de biocombustíveis, nosso posicionamento, enquanto empresa, grande no Brasil, é de que nós temos um papel importante na logística de exportação de álcool. Então, nós estamos... Posicionamento que já está... Que está bem claro, que nós estamos caminhando... Mas que já está enfrentando uma certa resistência pessoal do setor. Não, não acredito que esteja enfrentando resistência. Pelo contrário, nós temos hoje acordos de confidencialidade em negociações com mais de 50 diferentes grupos privados no Brasil. A propósito, produtores... Portanto, nós não podemos dizer que temos pouco mais de 300 produtores de álcool no Brasil, temos mais de 40, com certeza mais de 40 negociações nesse momento em andamento. Mas talvez os outros 260 estejam reclamando. Provavelmente nós estamos com um grande parcela, não posso dizer a você quantos, mas com a grande parcela da produção brasileira discutindo com a Petrobras. Nós não estamos pretendendo entrar na produção, nós estamos pretendendo entrar na logística de transporte, nós estamos pensando em estudar... Nós temos um acordo junto com a Mitsui e a Camargo Correia para estudar um alcoorduto vindo de Goiás para São Paulo, que vai viabilizar uma expansão da exportação de álcool novo no Brasil. Temos um acordo com a Mitsui discutindo com 40 usinas novas para criarem novas usinas da produção de álcool para a exportação para o Japão. Temos um acordo hoje avançado em termos de vários modelos de negócios com diferentes etapas, com vários setores da área de produção de álcool. Portanto, nós nos posicionamos na logística e na capacidade de exportação. Nós não estamos pretendendo entrar na produção de álcool no Brasil para o mercado brasileiro. Temos uma empresa no Japão, que é o Joint Venture da Petrobras, uma empresa japonesa estatal que tem o monopólio da importação do álcool químico e farmacêutico no Japão. E, portanto, nós estamos posicionados em todas as etapas da cadeia produtiva do álcool. No que se refere aos Estados Unidos, estamos ampliando nossas negociações e conversas para viabilizar a entrada competitiva do álcool da cana de açúcar com o álcool do milho nos Estados Unidos, que é muito mais caro e muito menos eficiente do que o nosso álcool. Temos conversas e discussões com alguns outros países do mundo para discutir possibilidade não somente de comercialização de álcool, mas de produção de álcool. E, na área de biodiesel, estamos ampliando nossa capacidade de produção de biodiesel no Brasil e estamos comprando praticamente 100% nós, a Refap, 100% da produção de biodiesel brasileiro. E deveremos, até o final desse ano, estar iniciando um processo de produção dentro de nossas refinarias do HBio, que é um processo desenvolvido com patentes da Petrobras, que utiliza o óleo vegetal para produzir um diesel de altíssima qualidade nas nossas refinarias. Portanto, nós estamos muito bem posicionados na cadeia, mas, particularmente, na logística, na nova tecnologia e nas novas usinas. Presidente, para deixar registrado o ponto de vista do setor, nós temos uma pergunta que, em parte, isso já respondeu, mas eu faria questão de registrar aqui, do presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Eduardo Carvalho, justamente sobre a participação da Petrobras na produção do etanol. Vamos acompanhar, por favor, que pode ter ficado alguma coisa faltando. Presidente Gabriel, recentemente, o presidente Lula fez referência à Petrobras como o melhor cartão de crédito do Brasil. E nós, brasileiros, acreditamos nisso. Escutei o senhor falar, durante uma hora, em Houston, Texas, há um mês e pouco atrás, a 2 mil petroleiros, 60 minutos de etanol e o que está sendo feito em biocombustível no Brasil. Quais são, senhor presidente, efetivamente, seus planos para etanol? A Petrobras vai investir em 40 usinas de produção de etanol no Brasil? Eles estão preocupados. Não, o Eduardo esteve comigo lá em Houston, em um encontro de petroleiros, e eu fui, talvez, um dos únicos petroleiros a falar de etanol. E, na verdade, nossa visão não é uma visão de competir com a iniciativa privada brasileira na área da produção de etanol. Nossa iniciativa é de investir na infraestrutura para viabilizar e ampliar a capacidade do setor privado brasileiro e participar mais na exportação do etanol. Da mesma maneira que nós achamos que o mundo precisa crescer a produção mundialmente para criar um mercado que crie uma mercadoria etanol que não existe no mundo. O etanol do mundo hoje é essencialmente um etanol químico e farmacêutico. A utilização de etanol como combustível é muito limitada, mesmo nos Estados Unidos é muito limitada, apesar que os Estados Unidos é o maior produtor de etanol do mundo. Mas eles têm dificuldades enormes na logística, distribuição, de colocar o produto ao consumidor final, de tal maneira, e além do custo muito mais elevado nos Estados Unidos. Portanto, Eduardo, não se preocupe, nós não estamos pretendendo competir com o setor privado nisso. Presidente, vamos fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a instantes com o Roda Viva, que hoje é acompanhado na plateia por Armando Trípode, chefe de gabinete da presidência da Petrobras, Orlando Simões, gerente-geral da regional São Paulo Sul da Petrobras, Eugênio Palumbo, da área de operações e vendas da Sun Microsystems e Renata Pacola, advogada e escritora. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Infraestrutura, Paulo Godói, tem uma pergunta sobre os planos de investimento da empresa. Vamos ver. Presidente, Gabriel, falando um pouco dos planos estratégicos da Petrobras, todo esse movimento da preocupação do mundo com mudanças climáticas, emissão de carbono, vai inevitavelmente levar a uma alteração substancial da matriz energética no mundo. Estima-se que, nos próximos anos, nós vamos ter uma redução de 1% a 1,5% na demanda do petróleo convencional, o que poderá tirar do mercado alguma coisa como 8 milhões a 10 milhões de barris de petróleo dia. Como que a Petrobras se prepara nesse novo ambiente e em que áreas estratégicas pretende a Petrobras atuar nesse movimento de alteração da matriz energética mundial? Eu queria emendar a sua pergunta de Adriano Leite Silva, técnico de contabilidade de Itabirito, de Minas Gerais, que diz o seguinte, qual a perspectiva da Petrobras em relação aos combustíveis renováveis? A empresa poderá explorar essa atividade a longo prazo? Agora, Paulo e nosso amigo Adriano, na nossa visão, nós vamos ter um certo deslocamento de óleos, de combustíveis fósseis, mas esse deslocamento não vai ser nas dimensões que o Paulo mencionou. Nós achamos que a busca de alternativas, de alternativas basicamente na área de biocombustíveis, isso vai ser muito importante no mundo, mas isso vai ficar em torno dos 10% a 15% no máximo do mercado de combustíveis para transporte. O grande problema hoje no mundo não está, ao nosso ver, no transporte, não está na utilização da energia elétrica, que é a utilização do carvão, a utilização do gás, melhora a característica em termos de impactos sobre o aquecimento global, mas nós vamos ter que avançar muito na área de conservação e de melhoria da eficiência do uso da energia elétrica, além de buscar novas técnicas, novas formas de fornecimento de energia elétrica. Esse, para nós, é o principal mudança que vamos enfrentar no que se refere ao aquecimento global. No que se refere especificamente ao combustível, nós vamos ter uma situação em que a Petrobras está muito bem posicionada, porque, como eu disse, nós estamos com uma longa experiência em etanol no Brasil, nós temos uma longa experiência de logística de etanol no Brasil, nossa indústria automobilística tem hoje uma capacidade e tem uma produção de automóveis flex-fuel que permite e entrega ao consumidor a escolha entre gasolina e álcool à sua vontade. E isso vai fazer, portanto, com que quem esteja posicionado estrategicamente nessa área vai estar com a situação mais fácil de enfrentar o novo mercado, onde vai haver um certo deslocamento do líquido para outros combustíveis. Sempre é mais fácil olhando o passado, o momento presente, né? Mas será que a Petrobras não errou um pouco ao ter exagerado, ao ter investido demais na autossuficiência, esquecido de outras áreas, por exemplo, como o gás? E hoje a gente só... E será que a Petrobras não está subestimando um pouco essa mudança na matriz energética agora? Não, eu acredito que de jeito nenhum. Primeiro, eu não acho que a Petrobras subestimou o gás. A Petrobras não encontrou volumes de gás. As descobertas grandes de volumes possíveis, potencialmente transformáveis em reservas, são descobertas muito recentes. E a Petrobras está, ao contrário, acelerando o máximo possível a produção de gás. É evidente que nós não tivemos essa descoberta no passado. Nosso passado é um passado de produção de gás associado ao petróleo. Da agora em diante, nós vamos abrir 11 novos campos de produção de gás não associado, que é a produção de gás exclusivamente de gás. O primeiro grande campo é o campo de Manatí, na Bahia, que já está produzindo, que deve até o final do ano atingir 6 milhões de metros cúbicos do dia de produção. Então, não é que nós não tenhamos enfatizado o gás, é que nós não encontramos gás. O presidente, até alguns anos atrás, o gás que saía associado ao petróleo não era dispensado? Até alguns anos atrás? O problema é que você tem hoje um movimento mundial de diminuição da capacidade de queima de gás, um chamado flare, que você não pode fazer mais. O problema do gás associado na produção isolada é um problema de logística para transportar o gás. O gás não é feito petróleo, que você bota num navio e traz. Dependendo do volume, você vai ter que fazer uma reinjeção ou fazer o flare. Então, você tem limitações logísticas para transportar o gás. Nós estamos diminuindo enormemente o uso desse gás para queima. O volume de queima de gás é muito baixo hoje, comparativamente ao que era alguns anos atrás. Nossa tendência é caminhar o mais rápido possível para uma redução ainda mais profunda dessa queima. O que é necessário? Tecnologia? Não, é necessário tecnologia e logística. Objetivamente, nós temos que fazer gasodutos para trazer o gás dos campos para integrar-se na rede. O gás, diferentemente do petróleo, precisa da rede de distribuição. Esse é um elemento chave. A indústria de gás é uma indústria de rede, não é uma indústria de produtos isolados que permitem fácil transportabilidade. O Tribunal deve ter investido mais em gasodutos, ou seja... É, gasodutos são... Você também não adianta investir em gasodutos se não tem o gás. Você tem que combinar o mercado final com o crescimento da rede de transporte e com a produção. Nós estamos investindo nessas três áreas. Nós vamos investir mais de 22 bilhões de dólares nos próximos três, quatro anos para desenvolver gasodutos, 4.600 quilômetros de gasodutos, para aumentar a produção, até 2008 não vamos aumentar, 24 milhões de metros de dinheiro de produção, para viabilizar o mercado. Nós temos hoje uma limitação institucional no Brasil, porque a parte final da distribuição, o gás, é monopólio das empresas estaduais. O Petrobras não pode entregar o gás diretamente ao consumo hidrofinal. Nós entregamos o gás aos distribuidores estaduais. Em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, a Petrobras sequer participa societariamente das distribuidoras estaduais. Presidente, voltando à questão da produção do gás, quando que o Brasil, a Petrobras, vão deixar de ser reféns da produção de gás boliviano? Reféns eu não usaria essa palavra. Nós temos um contrato com a Bolívia até 2019. Mas, desculpe, presidente, o senhor não usou uma coisa parecida no intervalo aqui? Não, eu não usei reféns. No intervalo não usei a palavra reféns. Eu disse a ele o seguinte, nós temos um contrato até 2019. É um contrato que nós queremos manter honrados. Nós estamos prevendo, até 2015, manter 30 milhões de metros cúbicos sendo fornecidos para a Bolívia. No entanto, a demanda brasileira tende a crescer muito. Nós pretendemos aumentar a produção brasileira, para que a proporção do gás que vem da Bolívia seja menor. Nós queremos crescer a independência do Brasil em relação à produção de gás. Mas, ao mesmo tempo, queremos ampliar os investimentos na Bolívia, não queremos, presidente? Não, ampliar o investimento na Bolívia depende de caso a caso. O que eu disse a você, Cida, foi que, do ponto de vista das condições do contrato que nós tivemos com a Bolívia, é possível analisar rentabilidade adequada para o investimento na Bolívia. Se nós tivermos a possibilidade de investir na Bolívia, ganhando mais de 15% ao ano, nós vamos fazer. Houve, no momento da crise com a Bolívia, uma discussão muito forte de que o governo brasileiro anterior, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, teria errado ao, digamos, fazer um investimento tão pesado, sabendo a instabilidade política da Bolívia. O senhor compartilha dessa ideia? Olha, eu acho que, em um determinado momento, o investimento realizado na Bolívia foi um investimento, eu diria, equivocado. Nós tivemos, quando o gasoludo foi feito, não existia ainda a reserva aprovada na Bolívia, nem existia mercado brasileiro. No entanto, isso foi feito antes de nós chegarmos a Petrobras, antes do presidente Lula chegar ao governo. Mas, uma vez feito o investimento, você tem que otimizar o investimento realizado. Investimento de mais de 2 bilhões de dólares, que não tem por que otimizar. Em 2003, nós tínhamos um contrato com a Bolívia, nós pagávamos 24 milhões de metros cubos, num contrato chamado TQP, que você tem que pagar trazendo o gás. Nós estávamos transportando para o Brasil 9, 10 milhões de metros cubos, pagando 24. Em 2003. Em 2006, nós estamos trazendo 24 milhões de metros cubos, que é o limite que nós tínhamos no contrato. Portanto, nós estamos pagando o que estamos trazendo. Presidente, é um ponto que foi levantado recentemente, eu estou levantando no meu blog, é que num certo momento da negociação da Petrobras com a Bolívia, a área de gás da Petrobras teria se recusado a fazer pagamentos que constavam do contrato. Isso teria acirrado os ânimos... Não, isso não ocorreu nunca. A Petrobras nunca se recusou a fazer pagamento. Nunca existiu isso. A Petrobras, no contrato, preserva sempre a ideia de que tem os contratos que ela tem que cumprir. E a história da Petrobras é a história de pagamento dos seus contratos. O que houve no início do ano foi, em 2003 ou 2004, não me lembro exatamente se foi final de 2004, 2003 ou início de 2004, nós solicitamos formalmente, dentro dos termos do contrato, uma revisão do preço, porque achávamos que o preço estava muito alto, dentro dos termos do contrato existente. Da mesma maneira que em 2006, a Bolívia requisitou aumento de preço. E dentro dos termos do contrato, chegamos a acordo que não tinha por que aumentar o preço. O senhor colocou aqui a visão da Petrobras em relação ao continente e tudo. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender um pouquinho a visão do Hugo Chaves em relação a essa tentativa de montar o gasoduto e tudo mais aí. Do ponto de vista de segurança, para ele, seria melhor vender o gás do efeito para os Estados Unidos, que é o mercado mais esperto, sem depender de um só comprador. A intenção dele, quando ele tenta fechar esse gasoduto, o que é? É institucionalizar as relações entre a Bolívia e os demais países? Olha, repara o seguinte, se nós olharmos um pouco mais longo, no horizonte lá para 2020, 2025, do mercado de gás sul-americano, qual o desenho que nós podemos vislumbrar desse mercado de gás sul-americano? Um desenho semelhante ao mercado europeu de hoje. O que caracteriza esse mercado europeu de hoje? Gasodutos troncais longos, que unificam diferentes fontes de suprimento, com diferentes países consumidores. E que foram montados em plena Guerra Fria. Que foram montados em plena Guerra Fria, que foram montados com instabilidades reguladoras muito grandes, mas que foram montados ao longo do tempo. O que nós estamos dizendo hoje é que, do ponto de vista de um horizonte de longo prazo, uma integração das diversas fontes de suprimento de gás da América do Sul é absolutamente fundamental. Hoje você tem gás, produzindo gás, com possibilidade de crescimento de produção de gás, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, na Argentina, no Brasil. Ou seja, esse supergasoduto pode ser um fator de estabilização política. Então, consequentemente, pensar numa integração de gasodutos que integrem as diversas fontes de suprimento com os diversos mercados é pensar a integração energética sul-americana. Esse supergasoduto está no planejamento estratégico da Petrobras? Eu vou lhes responder daqui a pouco. Então, portanto, isso é uma visão de longo prazo importante. Não é fácil chegar lá. É preciso resolver problemas regulatórios, é preciso resolver problemas ambientais, é preciso resolver problemas econômicos, é preciso resolver problemas societários, é preciso resolver problemas de engenharia, é preciso resolver uma série de problemas. Nós temos hoje dezenas de técnicos trabalhando nessas questões, temos um memorando de entendimento entre nós e a PDVSA até dezembro deste ano para terminar esses estudos. Esses estudos, portanto, estão em andamento para que, no início do próximo ano, nós possamos tomar decisões em função de uma análise mais precisa desse gasoduto. O primeiro traçado que nós temos é um traçado que vai de Guíria, no norte da Venezuela, até Pecém, no Ceará, e nós estamos, portanto, estudando isso. Está no nosso plano estratégico? Não está no nosso plano estratégico, porque está em estudos nesse momento e não tem ainda o grau de maturidade para entrar no nosso plano estratégico. O presidente tem uma pergunta aqui do deputado federal Alberto Camarinha, cuja base é no interior do estado de São Paulo. Ele diz que está indignado, em nome de toda a nação, com o preço do litro do óleo diesel na faixa de R$ 2,00, que, segundo ele, o custo corresponde a 50% a 60% da gasolina. Ele diz que o óleo diesel é o sangue da economia, responsável pelo transporte coletivo, ônibus, van, pelo transporte rodoviário, e faz a seguinte pergunta. Seria possível diminuir os encargos e impostos do óleo, porque isso abaixaria o preço das passagens, do ônibus, do transporte coletivo, digamos, desatrelando o preço do óleo ao câmbio, que, aliás, é uma das questões que se volta a mim. Posso emendar sobre o preço da gasolina? Por favor. Se a gente já fala dos dois preços. Isso. Olha, não, deixa eu falar. Porque eu encostei ontem o carro no posto e gastei R$ 107 para encher o tanque. Então, achei caro. As pessoas não conseguem entender. Se eu puder explicar isso para a gente, fica legal. Por que a gasolina no Brasil tem que ser mais cara do que nos Estados Unidos? Na Venezuela, parece que é R$ 10,00 o preço da R$ 10,00. Nos Estados Unidos, a gasolina é mais barata. Mas por quê? Nós não somos autossuficientes? Se eu explicar um pouco isso. Mas não esquece o diesel, senão... Não, diesel e gasolina. Os dois produtos no Brasil são produtos que um terço é o custo da matéria-prima. Ou seja, um terço do preço da gasolina e um terço do preço do diesel é o da Petrobras. O restante é imposto e o restante é margem de distribuição. Então, de cada litro de gasolina e cada litro de diesel, o que a Petrobras recebe é um terço desse valor. Somente. Respondendo a sua pergunta, qual é a variação dos preços que nós temos? Nós temos hoje, nós temos uma política de preço, a gasolina e o diesel, que é não repassar para o mercado brasileiro as mudanças e as variações do preço internacional. Quando o preço do petróleo chegou a 78, nós não alteramos o preço do petróleo. A Petrobras foi criticada. Foi criticada, fortemente criticada. Ela também alterou, foi criticada de novo. Então, nós mantemos uma média estável dos preços. Nós temos... O mundo inteiro viveu uma crise profunda de variação de preços em 2006. O Brasil não viveu esse problema. O preço ficou absolutamente estável em 2006. O diesel e a gasolina. E a questão do diesel? No que se refere ao diesel, especificamente, como eu mencionei, um terço é o preço da Petrobras. O que o governo faz com o imposto que ele recebe do diesel? Não sei. 0,54 por litro de gasolina é CID. Impostos e participações são uma outra parte importante na produção. Do valor adicionado da Petrobras, 69% do valor adicionado da Petrobras é imposto. E a Petrobras não tem controle sobre o imposto. Mas a margem de lucro também é alta, né? Essa margem de lucro também é alta. As margens de lucro de quê? Por que é tão alta? A margem da distribuição. Sim, as margens de lucro são 270 distribuidoras. A Petrobras tem um terço do mercado. Agora vai chegar a 38. Mas dois terços não são da Petrobras. Mas, presidente, o petróleo... Por que mesmo pulverizado a margem de lucro é tão alta? Quer dizer, não era para ser o mercado mais competitivo? Não, é um mercado competitivo no limite do que existe. Se os preços são dados, eles são dados, não têm se alterados. É importante lembrar que o preço internacional tem variado muito. E o preço no Brasil não tem se alterado. O grande vantagem da nossa política de preço é a estabilidade do preço do petróleo e do diesel e da gasolina. Presidente, qual é o compromisso da Petrobras? É com os seus acionistas ou é com os consumidores brasileiros? É com o país ou é com os governos da empresa? Nós temos uma dificuldade e uma fortaleza que é a combinação dos diversos interesses. Nós temos compromisso com nossos acionistas, que incluem entre os nossos acionistas o governo brasileiro. Nós temos responsabilidade muito forte com nossos trabalhadores. Nossas relações com os trabalhadores da Petrobras são muito importantes. Nós temos um compromisso muito forte com a comunidade brasileira. Nós somos a empresa reconhecidamente com um grande volume de responsabilidade social. Nós temos um compromisso com a cultura brasileira. Nós somos reconhecidamente uma empresa muito importante que desempenha um papel muito importante. E volta e meia, não tem conflito? E no financiamento da cultura brasileira. Nós temos um compromisso com o Brasil como um todo. Nossa política de expansão internacional é uma política perfeitamente adequada à expansão brasileira. Então, nós temos que equilibrar os diversos interesses, que são públicos distintos, são públicos de interesses distintos, que a sabedoria da Petrobras é exatamente saber equilibrar esses distintos interesses. Presidente, vamos para mais um rápido intervalo. A gente volta logo com a entrevista de hoje, que também é acompanhada em nossa plateia por Ingrid Miller, artista plástica, Ana Maria Rossi, assessora de imprensa da presidência da Petrobras, Luiz Maluf, diretor de operações da Sun Microsystems, José Lima de Andrade Neto, presidente da Petroquisa, e Augusto Mendonça, vice-presidente do sindicato da indústria naval. Pergunta de Jorge de Araújo, aposentado no Rio de Janeiro. Diz o seguinte, vamos ver se eu consigo aqui ver. A Petrobras sempre foi reconhecida como uma empresa de excelência no seu quadro gerencial. Por que o PT está aparelhando a empresa com pessoas de nível médio na sua gerencia? Olha, Araújo... Araújo, não é? Isso, Jorge Araújo. Nós fazemos todo ano uma pesquisa sobre índice de satisfação dos empregados, que é uma pesquisa com o conjunto dos empregados da Petrobras para avaliar, de um lado a satisfação em diferentes segmentos e, de outro lado, o compromisso com a empresa, diferentes critérios. Esses indicadores têm crescido de forma significativamente nos últimos quatro anos. Neste ano, em 2006, nós estamos finalizando a pesquisa de ambiência organizacional. Foi um número recorde de resposta e nós crescemos três pontos percentuais no índice de satisfação dos empregados. Por outro lado, do ponto de vista da negociação que nós fizemos em relação ao fundo de pensão, nós tivemos uma adesão individual de 72% dos trabalhadores do fundo de pensão. Nós tivemos 66%, quase dois terços dos aposentados aderindo ao programa que a Petrobras apresentou. Portanto, do ponto de vista objetivo, há uma grande satisfação interna no público que nós nos mencionamos, que mencionamos anteriormente, que é o público interno de empregados da Petrobras. Do ponto de vista do relacionamento da empresa com o público em volta, que é, digamos, medido também por uma pesquisa que nós fazemos em várias capitais do país, que é a percepção que a sociedade tem da Petrobras, nos últimos quatro anos isso só tem aumentado. Todas as pesquisas mostram que a percepção da importância da Petrobras, que a percepção do caráter tecnológico da Petrobras, da responsabilidade social da Petrobras tem aumentado. Do ponto de vista do mercado, os acionistas têm sido bastante satisfeitos, porque o valor de mercado da companhia em janeiro de 2003 era 14 bilhões de dólares, atingiu 107 bilhões de dólares, deve estar agora em torno de 96, 97 bilhões de dólares. Portanto, os acionistas não têm porquê, naquilo que é a manifestação explícita deles, que é o mercado de ações, não têm porquê reclamar. Do ponto de vista do governo, os relacionamentos da Petrobras com o governo são os melhores possíveis. Portanto, eu não vejo porquê você está mencionando uma visão de que a Petrobras está sendo ineficiente, está sendo equivocada. E a escolha de seus dirigentes é uma escolha fortemente baseada nos quadros internos da Petrobras e tem demonstrado competência e seriedade na sua atividade. Mas por falar em PT, o senhor, além de técnico, é um petista histórico, né? O senhor continua petista. O senhor não se decepcionou com o PT nessa crise política que houve aí, a questão do Mensalão e tal? Não ficou decepcionado com ele? Olha, eu acho que o PT viveu momentos muito difíceis, mas, de novo, a sociedade teve algumas manifestações muito claras. Eu vou lembrar que na eleição interna, mais de 300 mil militantes foram votar na eleição interna do partido, em pleno auge da crise. A eleição demonstrou que o PT não diminuiu a sua representação política e o processo do Congresso está demonstrando uma vitalidade nas discussões internas muito intensa. Evidente que existiram dificuldades, evidente que rumos são alterados, mas, em linhas gerais, o PT é um partido que se consolida como alternativa de poder no país. Presidente, mas a Petrobras, durante essa crise do Mensalão, foi alvo de uma série de denúncias, de críticas, enfim. Eu queria saber se, diante dessas denúncias, a Petrobras criou alguns filtros ou algumas... implementou algumas mudanças em termos para evitar que ela submeta algumas... A Petrobras, permanentemente, Guilherme, ela tende a ter um processo de decisório que é muito complexo. Nós temos limites de competência por gerentes, vários níveis de limites de competência. Os processos decisórios envolvem participações de, em alguns casos, centenas de pessoas. Os critérios de avaliação de projetos, os critérios para aprovação de decisões, são critérios muito rígidos. Nós temos aperfeiçoado isso, nós não temos isso ideal. Nesses últimos anos, nós estamos aperfeiçoando ainda mais o mecanismo de governança interna, o funcionamento dos comitês internos da companhia, a criação de uma ouvidoria permanente que houve e que encaminha denúncias, a criação de um comitê de auditoria nos moldes da Lei Sarbanes-Oxley americana, ao qual nós também somos submetidos, a crescente presença de auditorias externas dentro de diversos processos da companhia, o atendimento de todos os requisitos da Lei Sarbanes-Oxley para este ano, que é uma lei extremamente rígida no que se refere ao controle da informação, o combate à corrupção e o combate a qualquer desvio de comportamento, a aprovação e a implementação de código de ética, a atitude exemplar de punição... Teve punição, teve punições... Teve várias punições, tivemos várias punições. Presidente, no mundo... Várias punições, não foi uma só. No mundo das grandes democracias do mundo inteiro, existe uma tendência de relacionamento promíscuo entre empresas e partidos políticos, a questão do financiamento de campanha, um problema histórico, era nos Estados Unidos, aqui isso revelou gravíssimo, nessa última crise. A Petrobras está livre disso? Como é como a Petrobras administra essa relação? O financiamento de campanha, ela é proibida por lei de fazer financiamento de campanha. A Petrobras não pode fazer isso. Existem outros mecanismos que as empresas utilizam para favorecer grupos políticos, ou através de campanha, através de verbas publicitárias, ou... A Petrobras tem sido submetida à auditoria do TCU, do CGU, da ANP, da ANEL, das delegacias regionais de trabalho, da SEC, da CVM, tem uma auditoria própria, contratada externa, tem auditores internos, tem a prensa toda, diariamente, nós temos talvez a empresa mais coberta por vocês, tem jornalistas... Então, portanto, nós estamos abertos, temos vários momentos sendo reconhecidos com prêmios de transparência, prêmios de abertura, portanto... No passado, a Petrobras teve alguns problemas da sua imagem, bastante boa, no geral, em relação a desastres ambientais. O que é que mudou lá e como é que o senhor acha que é o risco de que isso aconteça novamente? Isso é um problema muito sério, a Petrobras investiu fortemente na mudança da sua... Em primeiro lugar, um investimento muito pesado nos equipamentos, no hardware, para diminuir o risco de acidentes. Em segundo lugar, que é talvez mais importante, na mudança da cultura, do valor que nós damos hoje ao que nós chamamos de SMS, segurança, meio ambiente e saúde. Hoje, os indicadores mostram que a Petrobras convergiu de forma bastante rápida para indicadores internacionais, tanto no que se refere a vazamentos, como no que se refere a incidentes ambientais, como no que se refere a acidentes de trabalho. Nós estamos, portanto, com uma experiência nos últimos cinco ou seis anos, que é uma experiência de grande resultado depois desses infelizes acidentes que tivemos. Com a questão do bioetanol, a questão do biocombustível e tudo mais, que vai haver uma dispersão aí de refinarias. A Agência Nacional do Petróleo está preparada para fazer uma fiscalização adequada? Se antes disso já tem graves problemas aí de mistura, de falsificação, não é muito arriscado entrar agora nessa fase do biocombustível, que qualquer... você pode fazer refinarias, mini-usinas aí e tudo mais, com essa estrutura de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo? É, Nacife, você levantou um problema importante. A ANP tem um desafio muito grande. Ela tem que se habilitar e criar condições, porque ela desempenha crescentemente um papel extremamente importante na fiscalização, tanto no que se refere aos combustíveis tradicionais, como em relação aos biocombustíveis. Compete à ANP a fiscalização dos biocombustíveis, e como você mencionou, os biocombustíveis permitem alterações mais fáceis do que os combustíveis tradicionais. E os testes são mais difíceis e a especificação é mais complexa. Isso significa, portanto, que acreditamos que a ANP vai se habilitar adequadamente para isso. Mas acreditamos... Acreditamos. Nós não somos a ANP, nós somos fiscalizados pela ANP. Presidente, nessa crise dos mercados globais, mercados financeiros, a Petrobrasco, assim como várias outras empresas, sofreu efeitos fortes naqueles dias de turbulência em termos de redução do valor das ações. A Petrobras, hoje, ela tem uma presença muito forte de investidores estrangeiros. E isso, obviamente, nesses momentos em que os investidores estrangeiros parecem ser os mais rápidos a escapar de investimentos em outros países, isso pode significar uma certa vulnerabilidade. Como é que a Petrobras pensa em lidar com esse assunto? Quer ampliar a participação de investidores brasileiros? Como é que a Petrobras está diante desse cenário? Olha, a Petrobras, hoje, ela é a empresa com ações, maior volume de ações negociadas na Bolsa de São Paulo, mas é também a empresa com maior volume de ações negociadas entre os ADRs, que são os depósitos americanos, da Bolsa de Nova Iorque. Então, entre todas as 400 empresas com ADRs em Nova Iorque, a Petrobras é a que tem mais volume de negócios. Portanto, ela é uma empresa muito grande no mercado de ações americana e brasileira. Por isso, evidentemente, que ela tende a ter uma volatilidade muito grande no valor de suas ações. Mas, mais ainda, o que é muito interessante é que há uma grande associação negativa entre o risco Brasil e o valor das ações da Petrobras. Toda vez que o risco Brasil cai, o valor da Petrobras cresce. E toda vez que o risco Brasil sobe, o valor da Petrobras cai. Há uma troca de posições entre os investidores estrangeiros, entre aplicações em títulos do governo brasileiro e aplicações em ações da Petrobras. Porém, não é só esse o movimento. Porque também, no momento em que os títulos brasileiros estão com uma taxa de risco mais baixa, a Petrobras passa a se comportar, em termos do mercado de ações, muito vinculada ao preço do petróleo, muito mais vinculada às empresas de petróleo. Portanto, o efeito é um efeito combinado do que acontece no mercado de petróleo com o que acontece no mercado emergente, particularmente no mercado brasileiro. No que se refere, particularmente, a essa última solução, ou essa última turbulência no mercado, isso foi simultâneo a uma queda do preço do petróleo. Então, essa simultaneidade entre essa flutuação das ações em relação aos países chamados emergentes e a queda do preço do petróleo, acabou tendo uma certa penalização sobre as ações da Petrobras. Mas, em outros momentos, ocorre o contrário. Quando há uma modificação no mercado de ações e o preço do petróleo se eleva, os efeitos sobre a Petrobras são menores. Presidente... Portanto, depende da combinação dessas duas forças. O nosso tempo acabou, vou fazer uma última pergunta, de uma questão interessante, só que envolvendo a opinião de um telespectador, o Manuel Matos, do Rio de Janeiro. Petrobras, é sabido, tem uma política importante de apoio e incentivo a ações culturais e a patrocínios. É uma grande patrocinadora. E o Manuel Matos pergunta o seguinte, por que a Petrobras, uma empresa... Eu acho que o senhor podia abordar as duas coisas numa resposta rápida, obviamente. Por que a Petrobras, uma empresa de todos os brasileiros, decide patrocinar um clube de futebol único, no caso, o Flamengo? Eu, como vascaíno, não abasteço impostos da Petrobras há 15 anos. Como é que a Petrobras... A maior torcida brasileira é o Vasco, então, esse é o Flamengo. É o Flamengo. Como é que a Petrobras... Por que ela investe tanto nessas áreas de patrocinamento? A soma das demais torcidas é boa. Não adianta. Poderíamos patrocinar a seleção brasileira. Na verdade, nós temos uma política longa, de longo tempo, de patrocínio cultural e de patrocínio social. Nós fizemos um processo de seleção pública crescente hoje. A maior parte dos nossos recursos hoje são selecionados através de um processo de seleção pública. Isso envolve a participação de segmentos externos, a companhia para avaliar os diversos projetos. Nós achamos que é um papel importante na Petrobras, viabilizar e expandir um conjunto de ações culturais. Nós temos hoje uma aderência muito grande entre a política de patrocínio cultural da Petrobras e as diretrizes da política cultural do Ministério da Cultura. E, portanto, achamos que o papel nosso, como uma grande empresa, uma grande empresa com uma responsabilidade social, uma responsabilidade corporativa importante, cidadania corporativa, ser um grande financiador da ciência, da cultura e das atividades sociais. O senhor é flamenguista? Não. Bahia. Obrigado, presidente. O Esporte Clube Bahia. Bahia. Muito obrigado. Eu sou epirenda. Nós agradecemos aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e voltaremos aqui na próxima segunda-feira, 10h40, com mais um Roda Vivo. Uma ótima semana e até segunda. Uma ótima semana e até segunda.